Música Olá pra você ligado na TV Câmara, a Jaú está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Requerimentos, projetos de lei, indicações, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara, a Jaú. E nesta edição eu recebo aqui no estúdio o vereador do Patriota, Luiz Maurílio Moretti. Vereador, obrigado pela sua presença aqui. Prazer é meu, Angelo. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a sua atuação aqui na Câmara Municipal. O senhor tem utilizado a tribuna pra explanar a sua preocupação em relação à situação que a Amai vive aqui em Jaú. Qual a avaliação que o senhor faz das dificuldades enfrentadas por esta importante entidade? Olha, Angelo, a Amai, ela sofreu com a diretoria passada ali. Sofreu como? Sofreu que a diretoria passada, o presidente, ele, vamos dizer assim, desviou 43 mil reais da conta da Amai. E ele não fez prestação de conta. Então, pro dinheiro ser repassado da prefeitura pra entidade, a entidade tem que mandar a prestação de conta dos meses passados. E ele não mandou. Então, a secretaria não tá repassando o dinheiro. A Amai está sem dinheiro pra fazer pagamento de funcionário, pra comprar comida, pra abastecer ônibus. Então, a Amai tá numa situação crítica. E o que eu vejo ali? A secretaria, ela não quer, vamos dizer, ela fala que não pode dar uma ajuda, ou fazer um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, ir lá e dar o dinheiro pra empresa. Dar um jeito de ajudar. E aí a empresa, a empresa não, a Amai, a entidade, ela tá ali sem dinheiro pra conseguir tocar. Com dois meses sem receber os funcionários. E quem tá vivendo do quê? De ajuda. Ajuda de populares, de cidadãos. Até quando vai isso? E o que a secretaria pode fazer? A secretaria, por ela, o próprio secretário, numa reunião ali, falou se a diretoria não aguentar tocar, sai fora que eu tenho onde colocar as pessoas. E chegou aos meus ouvidos que tem uma empresa de Bauru, uma ONG, que já veio na cidade, naquela casa de passagem que foi aberta aí. E que essa empresa poderia ir a tomar conta da Amai. O que eu acho errado. A diretoria da Amai são pessoas que vão lá e não ganham nada, a diretoria. Certo? São pessoas que vão com prazer em ajudar o próximo. Agora você acha correto uma ONG vir tomar conta da entidade na cidade de Jaú? Não sei se é verdade, mas estou em cima disso. Foi até falado na tribuna segunda-feira passada. Vereador, o senhor também tem explanado a sua preocupação sobre a entrega de medicamentos de alto custo aqui na cidade. Na sua visão, o que que vem acontecendo? O que vem acontecendo que vamos supor assim os funcionários aposentaram tinha duas pessoas atendendo vai lá 150 pessoas atende-se 100 pessoas 50 voltam pra casa. E aí? Não tem atendimento pra entregar o medicamento. Não é que não tem o medicamento. Não tem pessoas pra fazer a distribuição. Que anotar o nome nome do medicamento e ir lá entregar. Não tem. Então eu fiz esse requerimento. Parece que já colocaram mais um funcionário lá. Mas ainda tá faltando gente pra trabalhar. O vereador, em relação ao trânsito aqui da nossa cidade o senhor tem criticado bastante durante as suas falas na tribuna. Qual a avaliação que o senhor faz? A avaliação que o trânsito da nossa cidade tá um caos. E as pessoas que têm condição de melhorar isso nada faz. É uma vergonha o trânsito da cidade. Você pega a avenida Caetano Perlati aquele pare é acidente toda semana e ninguém faz nada. Você pega a Nova Jaú indo pro a José Maria Verdini a vicinal na avenida ali é uma vergonha aquilo ali. Aquelas passagens e ninguém faz nada. Não pode se você for lá comigo naquela Nova Jaú hoje eu passei lá de manhã caminhão para no meio da avenida pra virar aqueles cortinhos que tem. Se tem rotatória em cima e embaixo fecha aquilo. Eu não sei onde que o secretário que é o C.G. Fredo Gris que responde por isso tá com a cabeça e pensa ainda em ser pré-candidato prefeito. É uma vergonha o trânsito da cidade. O senhor apresentou três emendas a LDO que vai ser discutida para a inclusão no orçamento do próximo ano. Todas as três foram aprovadas uma emenda para infraestrutura no distrito de Potunduva uma para construção de creche no residencial Freigalvão e uma para manutenção de estradas rurais. Agora ainda falta estabelecer os valores para que elas possam ser incluídas na lei orçamentária e de fato terem uma reserva na dotação para serem executadas no orçamento do próximo ano. Qual a expectativa do senhor da inclusão dessas emendas também no orçamento do próximo ano? Olha, Ângelo essas emendas são impositivas pode não acontecer nada como eu acho que a eleição pode ser que aconteça espero que aconteça porque eu faço essas emendas já vai fazer três anos que eu faço para o distrito de Potunduva sempre as mesmas sempre as mesmas estradas rurais que as estradas rurais estão em péssimo estado de conservação eu bato nisso antigamente as estradas rurais ela era quem tomava conta era o CEPROM hoje a Secretaria de Agricultura pegou para tomar conta das estradas rurais tanto que no orçamento desse ano da Secretaria de Agricultura 5 milhões a mais que se falava que iria comprar maquinário para manutenção dessas estradas e nós já estamos aí no mês de setembro e nada foi comprado e as estradas em péssimo estado de conservação eu sei que o ano que vem a eleição está aí e aí começa-se arrumar as estradas que é o que fazem desde 30, 40 anos atrás arruma as estradas só de 4 em 4 anos que eu acho uma vergonha isso para a Prefeitura até certo iludir o pessoal da área rural o senhor é um vereador que tem um perfil bastante combativo o senhor pretende manter essa linha de trabalho ao longo desse segundo semestre nesses próximos meses desse ano de 2019 também gostaria que o senhor falasse das denúncias que o senhor tem protocolado no Ministério Público sobre supostas irregularidades na administração municipal gostaria que o senhor fizesse um balanço dessas representações Ângelo denúncia a denúncia é o seguinte o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo você fiscalizando o executivo você acha a irregularidade certo você chega no executivo e fala assim lá está acontecendo isso isso e isso é obrigação do vereador só que o executivo a nossa gestão ela está tão tão ruim que não tem conversa então você é obrigado a levar para o Ministério Público o órgão maior para que? para ele fazer a a denúncia não para ele fiscalizar aquilo e fazer a prefeitura fazer o o que está sendo determinado ali que se acha que está errado aí eu conversando com o promotor essa semana passada o promotor me chamou lá de uma denúncia que eu tinha de medicamento e ele perguntou a mim como está hoje o medicamento que eu fiz a denúncia em 2017 e o porquê eu denunciei aquilo eu falei para ele porque está faltando medicamento pessoas me procurando reclamando que não tem medicamento ele falou mas isso é gestão eu falei é gestão ruim só que eles não fazem nada a gestão é péssima o medicamento falta a gente é obrigado a denunciar é obrigado não é que o vereador tem que denunciar é obrigado porque eu não queria denunciar eu queria sabe fazer o que? que eu falasse o problema a prefeitura fosse lá e solucionasse o problema não tocar levar na justiça é a mesma coisa você ter uma uma briga com o vizinho seu não é melhor conversar e solucionar o problema do que você levar na justiça e assim que acontece as denúncias que eu levo lá é que a gestão é tão ruim que a gente é obrigado a levar e fazer reclamação com o promotor e o balanço dessas representações dessas últimas que o senhor fez tem mais alguma novidade qual a avaliação que o senhor faz do trabalho do ministério público o trabalho do ministério público é assim eu levei várias reclamações muitas delas falta de resposta de requerimento o requerimento ele é obrigado a ser respondido em 30 dias que é o único meio que o vereador tem de fiscalizar o executivo a não resposta de requerimento em 30 dias cabe um crime no prefeito ali entendeu? e o que acontece não responde você não tem onde saber a resposta e saber o que está acontecendo aí você leva o ministério público e a gente tem o promotor dessa área que ele acha que a gente tem o portal transparência que a gente tem e não faz valer a lei que eu acho que deveria fazer valer a lei se a lei é 30 dias cabe o crime de responsabilidade ao prefeito isso não acontece em muitas representações levadas ao ministério público bom vereador para a gente encerrar a gente está quase já com o tempo esgotado gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho da oposição aqui na câmara municipal eu acho que a oposição a gente somos somos em em quatro vereadores na oposição a oposição ela está unida por mais que a situação queira é falar que a oposição está rachada que a oposição está um pra lá um pra cá a oposição está unida a oposição vai ter candidato a prefeito pode ser que tenha vamos dizer assim só suba o ego na cabeça de alguém querer sair um pra lá falar eu tenho mais chances que o outro ali e não haver a coisa mas no momento está unida está unida para enfrentar e tentar trazer de volta o trabalho do executivo na cidade que a cidade está um caos falo em praças que não tem um paisagismo a gente vê atrás de você aí ó a foto do coreto olha o paisagismo que se tinha em roda do coreto vá lá hoje e vê como está não tem um paisagismo na cidade por que não tem um paisagismo na cidade para não ter custos o prefeito perdeu o controle e como foi dito na sessão de segunda-feira pelo presidente da câmara onde ele disse que os candidatos a prefeito que vem da oposição que eles estão vendo viram aí os pré-candidatos perde de novo a eleição eu falo aqui que candidato da oposição qualquer um que sair é melhor do que essa administração que está aí do que esse prefeito nosso que está aí na prefeitura diferente já da situação que os candidatos que estão apresentando a situação é pior do que o atual então tem que ver bem em quem vai votar na próxima eleição vereador mais uma vez obrigado pela sua presença aqui viu prazer foi meu Ângelo e vamos em frente esse foi o vereador Luiz Maurílio Moretti do Patriota eu agradeço a sua companhia o carinho da sua audiência e até o próximo programa o carinho da sua audiência o carinho da sua audiência o carinho da sua audiência o carinho da sua audiência